E você aí de casa, já ouviu falar em metabolismo lento? Por que isso ocorre? Gente, esse é o nosso assunto agora. Nós vamos falar com o hidroclinologista, né? O doutor Mário Toscano Filho. Ele vai estar aqui com a gente e vai falar sobre essas funções, esses cuidados que devemos ter também. Boa tarde, Mário. Bem-vindo ao nosso Ver Mais. Boa tarde, Mauro. Obrigado pelo convite. E a Nubia, sua produtora, que sempre... Não, e para a gente é muito importante também falar sobre esses assuntos aqui. Eu queria que você começasse, Mário, explicando o que é o metabolismo aí, porque a gente fala que tem uns que são lentos, tem uns que são acelerados. Como que é esse funcionamento? Muito bem. Metabolismo é um conjunto de todas as reações que acontecem no organismo, né? De forma a suprir nossas necessidades estruturais e energéticas. Isso acontece em todo organismo vivo, então não é inerente somente ao ser humano. E quando a gente fala de metabolismo, essas reações, elas se dividem em reações anabólicas e reações catabólicas. As reações anabólicas, elas fazem parte do metabolismo construtivo. Então, o que que é? É a síntese de aminoácidos, de proteínas, é a síntese muscular, óssea. Então, quando a gente... Nós ganhamos, né? Uma pessoa faz hipertrofia muscular, ganho de massa muscular, massa magra, ele está fazendo reações de anabolismo. E, por outro lado, existem as reações de catabolismo, que fazem parte do metabolismo oxidativo ou degradativo. Isso acontece no próprio processo de envelhecimento, em que nós vamos perdendo massa muscular, né? Provocando a sarcopenia, perdendo massa óssea, ocorrendo a osteopenia ou até mesmo a osteoporose, que é a redução da densidade mineral óssea, que aumenta o risco de fraturas e por aí vai. Então, o metabolismo saudável é um metabolismo que mantém essas reações em equilíbrio. E o que que acontece? Por que que o metabolismo, ele fica lento? O que que acontece nessa fase, doutor? Pois é, existem causas fisiológicas da lentificação do metabolismo e as causas patológicas. As fisiológicas, como eu falei anteriormente, é o próprio processo de envelhecimento. Outras causas são hormonais, por exemplo, uma mulher na menopausa, com a redução dos níveis hormonais, lentifica o metabolismo. É uma causa natural, fisiológica, mas que tem tratamento. E as causas patológicas que lentificam o metabolismo, que representam doenças da tireoide, um hipotireoidismo, pela deficiência do hormônio da tireoide, pode lentificar o metabolismo. A própria obesidade, o sobrepeso, a obesidade, gera uma lentificação do metabolismo. Situações como o hipogonadismo, que é a deficiência da testosterona nos homens. Situações como o hipercortisolismo, que é o excesso do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, seja pelo estresse ou seja por causas patológicas, como nódulos nas adrenais, hipersecretores de cortisol. São situações exemplares que lentificam o metabolismo. Doutor, e o que é essa idade metabólica? Tem uma idade certa que ele ainda está produzindo ou ele para de produzir? Como que funciona? Bom, a idade metabólica, ela na verdade representa o nosso estado de saúde, que é diferente da idade cronológica. Então é muito comum, às vezes, você ver uma pessoa que tem, por exemplo, um homem de 50 anos de idade cronológica, você olhar para a pessoa e falar, nossa, mas parece tão jovem, parece que tem uns 30 e poucos anos. Então essa é a idade metabólica. Por outro, o contrário também acontece, você vê uma pessoa que está com 50, você olhar e achar que tem 60 anos. Mas ela é calculada, a idade metabólica, baseada na taxa metabólica basal do paciente em comparação com a taxa metabólica basal da média dos indivíduos da mesma idade cronológica. Essa conta a gente consegue estimar com as balanças de bioimpedância, que são as balanças que avaliam a composição corporal. Então a idade metabólica tem relação direta com composição corporal, porcentagem de gordura corporal, porcentagem de gordura visceral, peso, altura e o índice de massa corporal. Então essas balanças, quando a gente faz a bioimpedância, já estimam a idade metabólica do paciente. Que ela já dá todas as informações. Essas informações, exatamente. Mas o senhor comentou ali sobre a taxa metabólica. O que é essa taxa? Pois bem. Ela sai ali junto também, mostrando esses dados? A taxa metabólica basal, por definição, é a energia necessária para manter nossas atividades vitais, em repouso. Por exemplo, para o coração bater, para a gente respirar. São atividades, movimentos involuntários. Então a taxa metabólica basal é exatamente isso, a quantidade de energia necessária para manter essas funções vitais. E essas também, essas balanças de bioimpedância também calculam a taxa metabólica basal do paciente, que é muito importante, por exemplo, para estabelecer um plano alimentar com dieta num tratamento, por exemplo, para emagrecimento. E ele chega a mostrar também, doutora, assim, faltas de vitaminas no corpo, o que está precisando, tem todos esses dados? Esses dados a gente consegue por exames laboratoriais, então a avaliação toda, que também são causas de identificação do metabolismo, então são as causas hormonais, metabólicas e vitamínicas, deficiências de vitamina D, B12, deficiência de ferro, uma anemia, então isso tudo também pode identificar o metabolismo. Doutor, e quais são os sinais que as pessoas devem ficar atentas, assim, para mostrar que o metabolismo está lento, que daí dá aquele start para procurar o especialista, fazer os exames e ter certeza, né? Então, o que que seriam esses sinais? Como você falou no intervalo, a constipação é uma delas, certo? O indivíduo constipado, geralmente, é um indicativo de metabolismo lento. Algo não está funcionando. Algo não está funcionando. Então, o trânsito intestinal talentificado significa que o metabolismo está lento. Outra situação seria o cansaço excessivo, sonolência, dificuldade de concentração, queda de cabelo, indivíduo estar acima do peso, então, assim, gera inflamação, gera diversas alterações metabólicas, como, por exemplo, o aumento da insulina, aumento do cortisol, que acabam gerando sinais e sintomas do metabolismo lento. E tem, doutor, assim, alguns hábitos que pode deixar esse metabolismo lento, que a gente pode tentar, de repente, evitar para não acontecer isso? Sem dúvida, e não é segredo para ninguém, o que geralmente realmente identifica o metabolismo é o sedentarismo, a falta da prática de atividades físicas com regularidade, os alimentos hipercalóricos, o sobrepeso, a obesidade, são hábitos, o estilo de vida tem relação direta com o nosso metabolismo. Então, se a pessoa segue um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável com atividades físicas, ela vai ter um metabolismo mais acelerado, vai manter um peso adequado, e quando isso não ocorre, tende a ter uma lentificação do metabolismo. Doutor, e para quem tem esse metabolismo lento, não é indicado ficar muito tempo em jejum? Tem isso também? Ou é isso a mito? É verdade? Isso faz sentido, porque é o seguinte, quando nós ficamos muitas horas em jejum, um jejum prolongado, isso baseado em estudos, o que acontece? O metabolismo, o nosso metabolismo, por defesa, passa para aquele estado da fome, e nesse sentido o metabolismo tende a preservar a nossa energia, certo? Para evitar justamente uma agressão ao organismo. Então, muitas horas de jejum tendem de fato a o metabolismo desacelerar para preservar energia e caloria, certo? É uma defesa de fato do organismo. Isso tem estudos de até três dias em jejum, então lentifica bem o metabolismo, vem para o metabolismo basal para manter, preservar a questão da energia. Doutor, e assim, os alimentos termogênicos, eles podem ajudar também? Sim, ajudam, faz sentido. Existem diversos alimentos que podem, sim, acelerar o metabolismo, certo? Dentre eles, o café é o mais clássico, que faz parte da nossa dieta do dia a dia. Do dia a dia também. Então, o café, por exemplo, o guaraná, nós temos o gengibre, que são alimentos que também são antioxidantes e são termogênicos, e diversos outros, as pimentas de uma maneira geral, pimenta vermelha, pimentão. Nós temos outros, por exemplo, menos conhecidos como termogênicos, mas, por exemplo, o brócolis, a selga, o kiwi, a laranja, o bacalhau, o salmão, a sardinha, todos esses alimentos são considerados termogênicos, a canela, o chá verde e por aí vai. E esses podem ser consumidos tranquilamente, né? Podem ser consumidos, fazem bem para a saúde, vai só trazer benefícios. Doutor, e por que reduzir o estresse é fundamental nessa questão, para você controlar tudo isso? Pois assim, a situação de estresse, que faz parte do dia a dia, né? De uma rotina extenuante de trabalho, de noites mal dormidas, então a insônia eleva o estresse e no estresse nós elevamos muito um hormônio chamado cortisol. Como eu falei anteriormente, o hipercortisolismo, que é o excesso dos níveis de cortisol circulantes, eles tendem a gerar alterações metabólicas, como, por exemplo, o ganho de peso, como, por exemplo, o aumento da glicemia, então predispõe ao estado aí diabetogênico, e isso pode ser gerado por situações do estresse ou por situações patológicas, como as doenças de Cushing, síndrome de Cushing, que são mais raras, mas que são doenças que são relacionadas ao hipercortisolismo. Então, gerenciar o estresse é fundamental também para termos níveis baixos de cortisol para que também não interfira no nosso metabolismo negativamente. Doutor, e assim, quais que são os outros alimentos que podem acelerar o metabolismo, que as pessoas sabem que pode usar, que é tranquilo? Então, como eu falei anteriormente, todos esses alimentos do dia a dia que nós consumimos, muitos deles têm essa ação termogênica. Então, as pessoas ficam muito hoje em busca de suplementos, de cápsulas, de tratamentos, às vezes injetáveis, com taurina, que é a substância que tem nos energéticos, porém, nos nossos alimentos, que são saudáveis, como eu falei, poxa, frutas, como o kiwi, a laranja, como a selga, o aspargo, o brócolis, e os mais clássicos, que é exatamente o café que nós tomamos no dia a dia, é um dos melhores alimentos termogênicos e que ajudam a acelerar nosso metabolismo e vão fazer muito bem para a nossa saúde. Doutor, e as pessoas que, de repente, estão fazendo já há um bom tempo exercícios, fazendo academia e tal, e não tendo resultado, pode estar ligado ao metabolismo lento, ele não está tendo controle disso? Sim, então é importantíssimo, nesse sentido, ter uma avaliação médica, então você buscar o atendimento médico, contar toda a história clínica, saber a história pregressa clínica, medicamentos em uso, comorbidades associadas, exames laboratoriais são importantes, com marcadores metabólicos, bioquímicos, hormonais, tem que descartar causas como as deficiências de vitaminas, de nutrientes, de minerais, e as deficiências hormonais também, porque às vezes realmente pode ter uma deficiência hormonal que precisa ser corrigida. E, de fato, os tratamentos se envolvem, não só... Porque, bem isso, a pessoa fala, mas eu já faço exercício, faço dieta, não vejo resultado... Faz tanto tempo que eu estou indo e não estou vendo resultado. Então, e aí nós temos hoje diversos tratamentos medicamentosos para ajudar nesse sentido, né? A diminuir peso, diminuir gordura corporal, aumentar massa muscular, para que a pessoa, de fato, tenha um metabolismo, uma idade metabólica compatível com a sua idade cronológica, ou situações, de fato, que o indivíduo está tão saudável que a idade metabólica é mais jovem do que a idade cronológica. Esse é o desejado, ou seja, envelhecer com saúde, com um metabolismo adequado para uma vida longeva. É importante também a gente saber, né, que o endocrinologista, ele está ali para te ajudar nesses pequenos detalhes. Aí também, né, de repente você não está vendo o resultado, está comendo tudo certinho, que alguém te falou na academia, ah, isso pode, isso não pode e tal, mas de repente, para a pessoa faz bem, para você não. Então, por isso que é importante você conversar algumas coisas, que vocês têm alergia também, né, doutor, entender o seu organismo, é para isso que o endocrinologista trabalha, para poder ajudar nesse segmento também, né, que de repente está fazendo todos os exercícios, está comendo o que pode, não pode, mas algum alimento, de repente, pode não ser legal e está atrapalhando todo esse trabalho, né, doutor? Exatamente, precisa encontrar onde está a falha, né, onde existem as possibilidades de correções e fazer os ajustes necessários e guiar o paciente da melhor maneira possível para uma vida com saúde. É isso aí, com saúde. Vou deixar também ali, ó, vou deixar o Instagram do doutor Mário Toscano Filho ali, ó, está na telinha ali, ó, porque até lá no Instagram dele também, você pode ver várias dicas que ele dá lá, interessante, o que ele fala, as consultas online que ele faz também, o que ele mostra, as dificuldades, às vezes, de você absorver vitamina que você não sabe, também está tomando um monte de complexo de vitamina e não está absorvendo nada, não está adiantando. Mas por que não está adiantando? Então, lá ele dá algumas dicas também, bem interessantes, vocês podem seguirem lá e se ver algum assunto interessante que vocês terão trazer para a gente nas tardes aqui no Vermais, também pode dar sugestões de pauta e falar com a Núbia lá, que nós convidamos o Mário novamente. Gratidão, doutor Bom, retornei para o consultório. Muito obrigado.